Também foi aprovado hoje em plenário o projeto de lei que permite que o livro de Heróis e Heroínas da Pátria seja organizado em volumes. Empréstimos para a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, para o município de Linhares, no Espírito Santo, e para o Estado de Mato Grosso também foram aprovados.